E ao que parece, vamos ter um novo embate entre STF e o Congresso Nacional. Depois do Senado ter aprovado a PEC das Drogas, a proposta vai avançando, e eu diria avançando a passos largos, também no Congresso Nacional, agora na Câmara dos Deputados. Ontem, na Comissão de Constituição e Justiça, onde o governo que tem defendido a ideia do STF e ser contrário à PEC das Drogas, esperava uma vitória. Mas não foi o que aconteceu, ao contrário. Por 47 votos a favor contra 17, a PEC das Drogas avançou. Também na CCJ da Câmara dos Deputados. E, com detalhe, os partidos da base do governo, se alguns deles se colocaram contrário ao posicionamento do governo Lula com relação à PEC das Drogas. Os deputados todos, do MDB, do PSD, PP, Republicanos e também do União Brasil, partidos que possuem ministérios dentro do governo Lula, votaram a favor da PEC das Drogas. Apenas PT, PSOL, Solidariedade, PV, Avante, PDT e PSB foram os contrários à PEC das Drogas, que inclui um trecho na Constituição Federal que criminaliza quem tiver porte e posse de qualquer droga, independente da quantidade. O detalhe é que vai haver, obviamente, uma diferenciação de penas entre traficante e usuário, caso essa proposta, essa PEC, seja aprovada. Usuário, infrator que for pego, mesmo que com quantidade mínima, como é crime, ele terá que fazer um tratamento contra dependência química e cumprir penas alternativas à prisão. E, obviamente, que a pena para o traficante ou para quem for pego com um volume maior de drogas será bem diferente e bem mais rígida e bem mais dura. Isso, essa proposta, tem ido de encontro ao que tem votado o Supremo Tribunal Federal. Vocês lembram que temos uma votação em andamento onde o STF julga com relação à maconha, a descriminalização da posse e porte da maconha. E há esse entendimento divergente. No momento, estamos cinco votos a três em prol da descriminalização da posse e porte da maconha, que é exatamente o sentido oposto ao que tem sido proposto no Congresso Nacional. E aí, nós podemos ter, novamente, STF e Congresso Nacional, ou seja, o Legislativo, em campos opostos diante de uma polêmica. Vamos ter que aguardar, mas, ao que parece, a votação no STF caminha para a descriminalização da posse e do porte da maconha, enquanto que o Congresso tende a ser mais duro. Aprovando uma PEC que, independente da quantidade de drogas que uma pessoa, porventura, estiver em sua posse, ele terá que ser punido. Um embate que deve acontecer e não deve tardar.